Então rapaziada, hoje é um jogo muito importante, a gente precisa dessa vitória, a gente precisa ganhar. Então você já sabe o que tem que fazer, é tocar a bola em mim. Eu sei distribuir o jogo, você sabe que eu sou tranquilo, a bola vem no meu pé, o pai dá show. Para, para, para. Para o que? Boleiro, dois jogos nós estamos perdendo que tu tá entregando a bola ali atrás. Cruzada, eu sou o meio campo, começa a jogada comigo, é simples, toca a bola em mim que eu giro o jogo. E começar a jogada contigo, cara, nos últimos jogos a gente tocava o partido se atrapalhava. Vocês não aparecem por nada. Quem falou que tu é meio campo? Quem falou? Parou os dois aí, parou os dois? Os dois não fazem nada dentro de campo. Aqui diz que é meio campo, não encosta uma vez na bola. Aqui é velho, lógico que é uma tartaruga, não se mexe, tá pregado no chão. Faz assim, toca a bola em mim que eu resolvo. Agora tu forçou. Cara, eu só te vejo no jogo na hora da oração. Em campo tu tá sempre desaparecido. A pessoa só se esconde no jogo, cara. Tem medo da bola, vamos tomar a bola. Calma, calma, calma. Calma vocês três, seu Juvenas. Toca aqui no pai, que o pai é diferenciado. O pai é um veneno. Que pariu. Você é com ele, por favor. Você é com ele, por favor. Você é com ele, por favor. E aí, que discussão é essa? Olha aqui, a jogada é a seguinte. Aaaaaaah! E aí, quem falou que tu é treinador? Falta de respeito. Falta de respeito. Olha a tua escalação. Olha a batata desses caras no time. Não sei nem que eu sou, não sei nem que eu sou. Tu não sabe nem que eu sou. Chega, homem. Para, para, para. Porque se o time tá assim, vai embora. Ei, vem aqui, vem aqui. Só no Miguel, que que é isso, Lé Guelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Lé Guelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, Juvenil, e deixado o teu carro. Jogaste aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde.